Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Bom dia a todos, paz e bem Que a paz de Cristo esteja em cada lar, em cada família Hoje vamos acompanhar mais um momento mariano e vamos rezar hoje o que a liturgia nos traz esse final de semana que é a Assunção de Nossa Senhora Maria é causa de nossa alegria, pois foi através dela que nos veio a alegria, Jesus Cristo E é nela que nós vemos o que seremos gloriosos com aquela glória que tomará conta do nosso corpo e da nossa alma no dia eterno No céu, no qual ela gloriosamente, em corpo e alma, já nos precedeu Nós como cristãos, e se continuemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quando teu Pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça sem mim, pobre, serva o que Deus aprovou Hoje imitando a Maria Que é imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor Dizer sim a Deus Eis aqui o seu servo, Senhor Nossa Senhora da Assunção Da glória, da luz Rogar por nós que recorremos a vós A liturgia da igreja, no terceiro domingo de agosto Celebra a solenidade da Assunção de Maria Deus elevou a glória do céu em corpo e alma A Imaculada Virgem Maria Ela, uma simples criatura Ela, tão pequena, tão humilde Foi elevada ao céu A plenitude em todo o seu ser, corpo e alma Como isso é possível? Nós sabemos que não é assim Nosso destino é a vida Nosso ponto final é a glória no coração de Deus Glória no corpo, glória na alma Glória em tudo o que somos Foi isso que Deus nos preparou Bendito seja Ele para sempre Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O dogma da ascensão de Maria A glória celeste em alma e corpo Foi proclamado solenemente por Pio XII Em 1º de novembro de 1950 Definimos ser dogma revelado por Deus Que a Imaculada Mãe de Deus Sempre Virgem Maria Terminado o curso de sua vida terrena Foi assunta a glória celeste em alma e corpo Sendo Maria cheia de graça Sem sombra alguma de pecado Quis o Pai associá-la à ressurreição de Jesus Venerável é para nós, Senhor A festa deste dia Que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte Ela que do próprio ser gerou encarnado O teu Filho, Senhor nosso Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Não subiu ao céu Como fez Jesus Como fez Jesus Com a sua própria virtude e poder Mas foi erguida por graça e privilégio Que Deus lhe concedeu Como a virgem antes do parto No parto e depois do parto Como a Mãe de Deus Nossa Senhora da Assunção Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A gloriosa Assunção de Maria ao Céu Festa de seu destino De plenitude e de bem-aventurança Glorificação de sua alma imaculada E de seu corpo virginal De sua perfeita configuração com Cristo ressuscitado Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Podemos exclamar Podemos exclamar como Isabel Bendita és tu entre as mulheres Bendita é o fruto do teu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Esta é, portanto, a festa de plenitude de Nossa Senhora A sua chegada, a glória No seu destino pleno de criatura Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita és tu vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A devoção que temos à Virgem Maria, Mãe de Deus É sem dúvida uma grande força da nossa vivência cristã Porque longe de desviar a nossa atenção do Cristo Ela nos integra no plano da salvação Proposto por Deus E realizado por seu Filho único, Jesus Cristo Que se encarnou e veio ao mundo por meio dela Nós celebramos Maria porque é Mãe de Deus Porque nos deu salvador e se tornou de fato e de direito Corredentora da humanidade E foi Deus que assim o fez Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita és tu vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria da Assunção Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Foi Deus quem em sua infinita sabedoria e bondade Estabeleceu que a redenção da humanidade Acontecesse através de seu Filho único Nascido de uma Virgem E a Virgem escolhida foi Maria Ora, se Deus, o Senhor de todas as coisas O infinito e o absoluto Não se envergonhou de escolher Maria E a fez cheia de graça Para ser a mãe de seu Filho Porque haveríamos nós Simples mortais E recusarmos Até para com ela Uma devoção toda especial Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai É como a continuação da Páscoa É como a continuação da Páscoa Da ressurreição e da ascensão do Senhor E é ao mesmo tempo E é ao mesmo tempo o sinal E a fonte da esperança Da vida eterna E da futura ressurreição Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Pra cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Pra cada um de nós Era necessário Que a Mãe de Deus Possuísse aquilo que pertence ao Filho E fosse honrada Por todas as criaturas Como Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A glória da Assunção De Nossa Senhora ao Céu É para nós que ainda vivemos Neste barro de lágrimas A certeza de que o Céu existe E é nosso destino Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção Para cada um de nós E juntos Neste momento Rezema Salve Rainha E coloquemos Também Para aquelas pessoas Que estão Enfermas Seja aquelas Que estão sendo Cuidadas em casa Ou nos leitos Dos hospitais Salve Rainha Mãe de Mãe de Misericórdia Mãe de Misericórdia Mãe de Misericórdia Amém Ó clemente Ó vierosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignas As promessas De Cristo Amém Então neste momento Convido a você A voltar O seu olhar Para Nossa Senhora E vamos pedir Minha benção De Deus Pela intercessão De Nossa Senhora Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida 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 Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Pela intercessão De Nossa Senhora Ó Senhor Nos conceda Um bom dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus